de execução penal. No artigo 61 da LEP, da lei de execução penal, vai trazer os órgãos de execução penal. Começando aqui, ó, pelo inciso 1, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 2, o juízo da execução. Tomar cuidado, ó, pra você não confundir, porque é diferente. Já vi que estão em concurso público colocando, ó, que faz parte como órgão de execução penal o juízo criminal. E vai estar errado, tá? Porque pela lei de execução penal penal é o juízo da execução penal, e não o juízo criminal. Então não caia nessa pegadinha aí. 3, o Ministério Público. 4, o Conselho Penitenciário. 5, os Departamentos Penitenciários. 6, o Patronato. 7, o Conselho da Comunidade. E o oitavo aqui, ó, que foi incluído pela lei 12.313 de 2010, a Defensoria Pública. Perfeito? Aqui, pessoal, já vou inaugurar com vocês, trabalhando em cima da composição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Geralmente vai cair aqui a composição em mandato, tá? Dos membros. 8.313, trabalhando em cima da composição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Geralmente vai cair aqui a composição em mandato, tá? Dos membros. E tem também as atribuições com base na lei de execução penal. Como eu disse pra vocês, eu vou em cima daquilo que eu vejo sendo cobrado em concurso público. Então aqui no artigo 62 vai falar o seguinte, ó, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da república, ou seja, no DF, é subordinado ao MJ. Hoje, né, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então fica subordinado o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária ao MJ. Lembrando que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é um órgão de execução penal. Como que é a composição desse Conselho? Olha o que traz aqui o artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros, designados através de atos do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito, penal, processual penal, penitenciária e ciência correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Então aqui, ó, é importante você ressaltar desse artigo 63 a quantidade de membros. Isso pra você fixar. Quantidade de membros, 13 membros. Perfeito? Agora, um outro ponto importante é o mandato. Olha só, o mandato você vai pegar como é o artigo 63 de parágrafo único. O mandato de membros do Conselho terá a duração de dois anos, renovado um terço em cada ano. Então aqui, ó, duração do mandato. Pelo texto legal, ficou claro, a duração de dois anos, e tendo ali a renovação, sendo renovado, ó, um terço em cada ano. Pra ir trocando ali os membros. Perfeito? Então não se esqueça desse detalhe. Fixar aqui no prazo. Geralmente cai uma questão falando que o prazo dos membros, dos conselheiros ali, é de três anos. Tá errado. Dois anos. Com base no próprio artigo 63 de parágrafo único. O outro órgão de execução penal que é importante você fixar ali as atribuições é o juízo da execução. Vem comigo no artigo 65, ó. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e na sua ausência ao da sentença. Ou seja, dependendo da situação, não vai ter o juízo da execução penal. Então o juízo competente, ali que profiliou a própria sentença em alguns casos, ele mesmo vai fazer o acompanhamento da execução penal. Tá bom? Então, artigo 66, ó. Compete ao juiz da execução, primeiro, aplicar aos casos julgados, lei posterior, que de qualquer modo favorecer o condenado. Ou seja, quem vai aplicar a retroatividade numa lei mais benéfica é o juízo da execução penal. Isso você pega com base no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que é a lei penal nova retroage, mesmo depois de ter julgado. Quem vai determinar a retroatividade vai ser o juízo da execução penal. Se for um critério meramente matemático, aqui vai ser aplicada a súmula 611 do STF. Assim, no caso da Amoriste Prímides, no caso da retroatividade da lei penal nova mais benéfica depois do trânsito julgado, vai ser o juízo da execução. Perfeito? Também tem como atribuição declarar a extinção da punibilidade. Vira e mexe, eu me deparo com algumas situações em concreto, né? Como eu atuo no jurídico da penitenciária, e a gente atua bastante mexendo com a execução penal. Em alguns casos concretos, o juízo corrigiou dor ali, o juízo corrigiou dor do estabelecimento penal federal, ele mesmo declara a extinção da punibilidade, tá? Então, está dentro das atribuições da lei de execução penal. Também, decidir sobre soma ou unificação das penas, progressão ou regressão nos regimes, detração e remissão da pena, suspensão, o sursis, tá? Suspensão controlada da pena, livramento condicional e incidente da execução. Ou seja, você pode observar que tudo isso vai ocorrer na fase efetivamente da execução penal. Então, nada mais justo do que ser a atribuição do juízo da execução penal. Quem autoriza a saída temporária é o juízo da execução penal, não é o diretor do estabelecimento. Inclusive, tem uma decisão do STJ bem interessante, que é o seguinte, se quem tem a atribuição para autorizar a saída temporária é o juízo da execução penal, é do juízo da execução penal a competência para fiscalizar, e não o diretor do estabelecimento. Então, por exemplo, tinha um juízo da execução penal que determinou a saída temporária e delegava isso para o diretor do estabelecimento acompanhar a saída temporária do interno. Ou seja, STJ negativo. Quem autoriza é o juízo, e quem fiscaliza é o juízo, não o diretor do estabelecimento. Tá bom? 5. Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. Hoje não cabe mais a conversão de multa em pena privativa de liberdade, tá? C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. D. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, em alguns casos, pode ocorrer isso aqui, ó. A pena ser substituída por medida de segurança. E ele foi condenado, no decorrer do cumprimento de pena, ele veio a desenvolver ali uma deficiência física, ou, na verdade, deficiência mental. Então, não tem mais condições dele ficar cumprindo pena. Aí, o que é feito? É... Submetido o interno ali ao exame de sanidade mental, se ficar comprovado que ele não tem condições mais de cumprir pena, ele vai cumprir medida de segurança. Então, vai substituir a pena pela medida de segurança. Letra E. A revogação da medida de segurança. F. A desinternação e restabelecimento da situação anterior. G. O cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca. E H. O remoção do condenado, na hipótese, para o primeiro do artigo 86 desta lei. Então, não tem mais condições dele ficar cumprindo pena. Aí, o que é feito? É... Submetido o interno ali ao exame de sanidade mental, se ficar comprovado que ele não tem condições mais de cumprir pena, ele vai cumprir medida de segurança. Então, vai substituir a pena pela medida de segurança. Letra E. A revogação da medida de segurança. F. A desinternação e restabelecimento da situação anterior. G. O cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca. E. H. O remoção do condenado, na hipótese, para o primeiro do artigo 86 desta lei. Também, é, lá, pelo cumprimento da pena e da medida de segurança, inspecionar mensalmente, ó, os estabelecimentos penais tomando providência para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Então, é assim, ó. Se depara mensalmente, o juiz corrigidor, ele vai fazer a fiscalização do estabelecimento penal federal. E, nessa oportunidade, ele vem a selecionar alguns internos para ouvir. Entendeu? Em alguns casos, ele manda até o nome dos internos que vai ouvir ali, durante a inspeção. Então, essa inspeção é mensalmente. Todo mês, quem inspeciona vai ao juiz corrigidor e também ao Ministério Público. Então, está dentro das atribuições também da fiscalização do estabelecimento penal federal e do estabelecimento penal estadual. Ó, porque, assim, no estabelecimento penal federal, quem vai fazer a inspeção, na qualidade ali, né, representando o Poder Judiciário, vai ser o juiz corrigidor. E, no Ministério Público Federal, vai ser o Procurador da República. Já, em âmbito estadual, vai ser o juiz de direito, atuando na execução penal. Isso representando o Poder Judiciário. E o Ministério Público vai ser o promotor de justiça. Beleza? 8. Interditar no todo o impasse do estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infligência aos dispositivos desta lei. 9. Compor e instalar o Conselho da Comunidade. Isso aqui é interessante, ó. O juiz da execução penal, ele compõe o Conselho da Comunidade. Instala também. E emitir, ó, anualmente, atestado de pena a cumprir. E, realmente, chega no começo do ano, ele mexe, vai chegando o quê? Determinação para, ali, ser fornecido do preso atestado de estudo, certidão de conduta carcerária, tudo isso para saber se o preso está estudando, se está trabalhando, ou se ele está com um bom comportamento, praticou uma falta, não tem que correr, para ser emitido o atestado de pena. Porque é o juiz da execução penal que vai determinar também as remissões do preso. Tá bom? Então, tá vendo as atribuições aqui, ó, emitir, e você tem que fixar, pessoal, aqui, ó, essa parte, ó, anualmente. e quanto a inspeção ela é mensalmente. Perfeito? Agora, ó, avançando comigo, já dou um salto e vou lá para o artigo 71. O que que acontece, pessoal? No artigo 71, ele fala do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM. Sendo que, hoje, hoje, não existe mais o Departamento Penitenciário Nacional. Ah, não, professor? Não. Olha só, vem aqui comigo, embaixo, primeiro, aqui, ó. O DPEM foi transformado em Senapen, ou seja, foi transformado em uma Secretaria Nacional de Políticas Penais. Com base no artigo 59 da medida provisória 1154, 1º de janeiro de 2023, ele é integrado à estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo Decreto 11.348, na mesma data. Ou seja, não existe mais o Departamento Penitenciário Nacional. Hoje, corretamente falando, é a Secretaria Nacional de Políticas Penais. O que é a Senapen? Olha só, a Senapen é o órgão executivo, que acompanha e controla a aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional, emanadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E as competências, aqui, da Senapen, ficam com base no artigo 71 e 72 da Lei de Execução Penal, que eu já vou ler com vocês. Tá bom? Lembrando, também, que a Senapen é responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, que custodia os criminosos mais perigosos do Brasil nas cinco penitenciárias federais. Catanduvas, Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Porto Velho, Rondônia, Moçoló, Grande Norte, Brasília, Instituto Federal. Então, quando você vai, se deparar com a Lei de Execução Penal, hoje, se você consultar a lei, e no site do Paraná, tá lá escrito no artigo 71, que é o Departamento Penitenciário Nacional, tá? Mas, na verdade, teve essa troca. correto agora é falar, Senapen. Significa o quê? Essa sigla, Secretaria Nacional de Políticas Penais. Então, esquece o Departamento Penitenciário Nacional. Mas, professor, e se a banca pergunta de acordo com a lei? E aí, como é que fica? O que que acontece? Muitas bancas, elas vão seguir o que está na Lei de Execução Penal. Lá, na Lei de Execução Penal, não teve essa alteração. Mas, dentro da estrutura organizacional, teve a alteração do Depen pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. Inclusive, essa medida provisória aqui, que transformou o Depen em Secretaria, ela se tornou lei. Tá aqui, ó. Tá lá no artigo 59, hoje, da Lei 14.600, de 19 de junho de 2023. Então, agora, pessoal, é lei. A gente será medida provisória. Agora é lei. Ou seja, não existe mais o Depen. O correto é a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Mas, como eu disse pra vocês, se perguntam na sua prova com base na Lei de Execução Penal, na LEP não teve essa alteração. Mas, hoje, dentro da estrutura organizacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, existe o Departamento Penitenciário Nacional? Não. Desde 2023, a partir do momento a ideia dessa medida provisória, já saiu de cena o Depen. Então, onde que tá escrito Depen, leia-se. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Vamos agora à leitura do artigo 71. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, subordinada ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São atribuições, atualizando, da Senapen, Secretaria Nacional de Políticas Penais, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, inspecionar e fiscalizar periodicamente estabelecimentos e serviços penais, assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e reestabelecidas nesta lei, 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais e 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internato. Esse inciso 4 aqui é interessante, está vendo? Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Hoje você se depara com a Força Nacional Penal. Não tem a Força Nacional de Segurança Pública, a Força Nacional de Segurança Pública é composta por militares estaduais para fazer a integração dessa força. E hoje nós temos a Força Nacional Penal. A Força Nacional Penal, ela vai ter ali, claro, os policiais penais federais. Hoje quem coordena a Força Nacional Penal é um policial penal federal e vai ter também os policiais penais estaduais fazendo a integração aí dessa força. Perfeito? Inciso 6. Estabelecer mediante convênios com as unidades federativas do Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas privativas de verdade aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para preso sujeito ao regime disciplinar. E o 7. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progresso especial de que trata o prazo 3º do artigo 112 da LEP, monitorando sua integração social e ocorrência de residência, específico ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. O prazo único fala que incube também a Senapen, sempre lembrando aqui, para atualizar, que incube também a Senapen a coordenação e a supervisão de estabelecimentos penais e de internamentos federais. Hoje, o DEPEN ele é chefiado pelo secretário, secretário executivo, do que pertence ali na pasta da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Antes dessa alteração organizacional, quem comandava o DEPEN era uma diretora geral, diretora geral do DEPEN, agora é o secretário de Políticas Penais, que está coordenando, que está supervisionando o Departamento Penitenciário Nacional e virou uma secretaria. Então, hoje, o correto é falar secretaria. Aqui, o paráculo I, ele foi incluído recentemente, em 2018, que traz ali, no caso, a coordenação e a supervisão dos estabelecimentos penais e internamentos federais, como eu disse, e esse parágrafo segundo aqui, que os resultados obtidos por meio de monitoramento das avaliações periódicas previstas no inciso 7 no capítulo deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade e da progressão especial para a ressocialização das mulheres que ele tratava o terceiro do artigo 112, avaliar a eventual ordem necessitada em um regime fechado e o cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Dando salto agora, e para a gente finalizar essa parte, envolvendo os órgãos de execução penal, o indivíduo, para ocupar o cargo de direção no estabelecimento penal federal, é necessário preenchimento de requisitos, tanto, obviamente, pessoas do sexo masculino como também do sexo feminino, ou do gênero masculino ou do gênero feminino. Então, é necessário preencher os requisitos do artigo 75 da LEP. Olha o que traz ali, o ocupante de cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos, são requisitos cumulativos, ser portador de diploma de nível superior de direito ou psicologia, ou ciências sociais ou pedagogia ou serviços sociais. Está vendo? Então, pessoal, o indivíduo pode ser um operacional, vão para caramba de trabalho, mas se ele for formado, por exemplo, em educação física, ele não pode ser diretor de estabelecimento, porque exige formação em direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia, serviços sociais. E vai acontecer isso na prática, realmente você vai pegar uns caras que são operacionais, mulheres também, mas não vão poder exercer o cargo de diretor pelo fato de não ter a graduação no nível de escolaridade exigido com base na lei de execução penal. Além de ter o diploma de nível superior nessas áreas, é exigido também possuir experiência administrativa na área. Por exemplo, eu sei que o cara vai entrar, um novinho, aí ele vai falar assim, pô, fiz concurso para a polícia penal, um exemplo, tá? Então a atividade fim de um policial penal é mexer com o preso, o estódio, escolta de preso, condição, enfim. E ele vai falar sempre que está fazendo atividade fim. Você ter experiência na área de segurança não te dá experiência para ser diretor do estabelecimento, porque você só tem experiência num segmento. E isso eu falo porque hoje eu estou 15 anos no sistema penitenciário federal, então entrei em 2009, estou 15 anos, eu durante esse período da minha trajetória funcional, desses 15 anos, 12 anos e meio, eu trabalhei na área de segurança, segurança e disciplina, desses 12 anos e meio, 7 anos eu fui chefe do pontão. Eu tive experiência ali de, obviamente, mexer com o contato de fato com o preso, saber ali tratar o preso de uma forma que não tenha uma discussão constantemente, você também tem que ter um jogo de estrutura em algumas situações, enfim. E também ter a experiência de administrar pessoas, porque o pontão que eu administrava era todo de 30 e pouco a 40 pessoas, enfim. Essa experiência não me dá experiência administrativa para ser diretor do estabelecimento. Eu explico por quê. Porque além do serviço de segurança e disciplina, temos também o serviço de reabilitação, temos serviço de saúde, temos serviço administrativo, vai ter setores de contrato, licitações, vai ter setor da parte jurídica, vai ter um setor que vai cuidar do processo administrativo do interno. Então, assim, o diretor tem que ter uma experiência administrativa de todos os setores, não só da parte de segurança, porque se ele tiver experiência só envolvendo a parte de segurança, ele não está apto ainda a ser diretor, porque a experiência administrativa é nas áreas que compõem ali o estabelecimento. Aí sim, ele vai demonstrar o conhecimento e vai ter aptidão para ser diretor, tá bom? Então, possuir a experiência administrativa na área significa dizer isso que eu mencionei para vocês, não só de um segmento, de todos os segmentos que tem dentro do estabelecimento. Além disso, no ensino do terceiro, fala, ter idoneidade moral reconhecido a prisão para o desempenho da função e o paráfro único, o diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função, porque ele está exercendo um cargo comissionado. Então, ele vai dedicar esse tempo aí justamente para desempenhar integralmente à sua função. Perfeito? Então, nessa parte aqui eu selecionei os temas mais importantes, mais pertinentes. Salve, salve, concurso e concurso, pessoal, vem comigo aqui, lei de execução penal, título 4 do estabelecimento penais. Avançando aqui, olha o que traz o artigo 82 da LEP. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Então, Então, tome cuidado com isso aqui, já caiu um concurso, esse artigo 82, condenado, o indivíduo que está cumprindo medidas de segurança, o preço provisório e o regresso. O que que acontece? Isso, falo em sentido amplo, dependendo da condenação do indivíduo, do patamar da condenação, vai ter o estabelecimento prisional adequado para ele. Por exemplo, o cara foi condenado a mais de oito anos de recusão, então a condenação superior a oito anos de recusão, ele vai cumprir a pena em regime fechado, e o cumprimento de pena em regime fechado é o penitenciário. O artigo 87 da Línea de Execução Penal. Se ele for condenado a uma pena superior a quatro e igual a inferior a oito anos, ele vai ficar no semiaberto. E no semiaberto, ele vai cumprir a lei na colônia agrícola, no estabelecimento similar ou industrial. Entendeu? Se ele for condenado a uma pena igual ou inferior a quatro anos, caso do abrigado. Então, dependendo da condenação e início do cumprimento de regime, você vai saber o estabelecimento prisional adequado. E isso para o preso condenado. Para o preso provisório, qual o estabelecimento prisional adequado para ele cumprir essa prisão provisória? O preso provisório, você vai se deparar com base no artigo 101 da cadeia pública. Então, a cadeia pública é o estabelecimento prisional que serve para abrigar presos provisórios. Quando não tiver cadeia pública, esse preso provisório, naquilo que é pertinente, ele segue as regras do regime fechado, ele vai para a penitenciária. Mas, pela lei de execução penal, cadeia pública é o estabelecimento prisional para abrigar presos provisórios. Bom, e o regresso, eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui agora. Primeiro, a mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Quando eu trabalho com vocês, logo no início da lei de execução penal, lá o artigo 3º da ALEP fala que não pode ter discriminação envolvendo raça, cor. Ali não pode ter raça, cor, situação econômica, enfim. Mas não fala nada sobre sexo e nem sobre idade. Então, pode ter uma discriminação envolvendo ali o sexo da pessoa? Claro que pode. A mulher não vai cumprir a pena o estabelecimento prisional junto com presos. E, tendo em vista a idade, também vai ser recolhido de forma separada ali, conforme a própria lei de execução penal coloca o maior de 60 anos. Então, está tendo uma discriminação no que diz respeito ao sexo e à idade. E isso é permitido. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Ou seja, quando fala assim, o mesmo conjunto arquitetônico, que poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que cada um, com sua independência ali, esteja de forma isolada, pode ser formado um complexo penitenciário. Você pega ali no Rio de Janeiro, né? Um complexo de direção enorme. Então, ali tem os estabelecimentos. Estão estabelecimentos isolados. Aí vai ter ali de regime fechado, semiaberto, enfim. Isso é permitido pela própria lei de execução penal. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências, com áreas e serviços destinados a dar assistência, a educação, o trabalho, recriação e prática esportiva. Vou pegar como exemplo o estabelecimento penal federal, né? Onde o trabalho. Enfim, vai ter um local justamente para eles assistirem a aula, ou seja, para ter ali a educação. Nesse mesmo local que assistia a aula e já trabalhavam, hoje está sem trabalho. Mas, durante um tempo eles ficaram trabalhando na sala lá, que era destinada tanto para a parte educacional, como também para a parte do trabalho. Recriação, prática esportiva é feita no próprio pátio de sol, tá bom? Então, isso tudo tem aí no estabelecimento penal federal essas instalações. No Estado também tem que ter. Isso é uma exigência trazida pela LEP. Para, primeiro, haverá instalação destinada a estágio de estudante universitário. Para, segundo, estabelecimentos penais destinados a mulheres. A mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, no mínimo, até seis meses de idade. Eu quero aqui, ó, destacar, no mínimo, até seis meses de idade. Cai em concurso. Isso aqui despeca. E cai o quê? A literalidade. Então, estabelecimentos penais destinados a mulheres. Vai ter que ter berçário. E essas condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, no mínimo, até seis meses de idade. Então, pode trocar ali. Ao invés de colocar no mínimo, colocar no máximo, não vai estar errado, tá? E, assim, é um direito não das presas. É um direito da criança de ter o aleitamento materno, pô. Então, por isso, tem um prazo mínimo ali para ficar. Porque isso é previsto também no ECA. Estatuto da Criança Adolescente. O aleitamento materno é um direito, pô, da criança. Parágrafo terceiro. Estabelecimento que trata o parágrafo segundo deste artigo, deverão possuir exclusivamente, ó, agentes do sexo feminino na segurança e suas dependências internas. Ou seja, o contato diretamente com as presas tem que ser feito por policiais penais femininos. Agora, na área de apoio, poxa, por exemplo, só arrumou um médico, médico psiquiátrico. Não tem uma médica psiquiátrica, só um médico psiquiátrico. Então, é uma área de apoio, para prestar serviço ali à saúde. Então, pode ser do sexo masculino. Mas área de segurança, principalmente interna, aí tem que ser com policiais penais. Por exemplo, quem vai mexer com as presas vai ser com os policiais penais femininos. Tá? Lá fora, segurança externa, estabelecimento prisional, pode ser feito com policiais penais e o sexo masculino. Só a parte interna, né? Tempo feminino, tá bom? Parágrafo quarto. Serão instaladas salas de aula destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. E tem que ter aqui, ó, instalação destinada à defessoria pública. 83A, ó, instalação destinada à defessoria pública. 83A, eu tô lendo esses dispositivos, são dispositivos que foram incluídos recentemente na LEP. Em 2015. Aí tu fala, pô, mas em 2015 é recentemente? É. E pode acontecer da banca que trabalha em cima disso. Ó, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidos em estabelecimentos penais. E, notadamente, aqui, ó, serviços de conservação, limpeza informática, cooperagem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, trações de equipamentos internos e externos e serviços relacionados à execução do trabalho pelo preso. Essa execução indireta, ó, será feita, realizada pela supervisão e fiscalização do poder público. 83B, ó, são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia. E, notadamente, ou seja, é indelegável a função de direção, chefia. E o poder de polícia, antigamente era engraçado, né, antes de transformar, né, a figura ali do agente penitenciário em policial penal, a gente falava que a gente não tinha poder de polícia. Só que são pessoas que não têm estudo. São pessoas que não têm conhecimento do direito administrativo. Porque o poder de polícia, ele é extraído do artigo 78 do Código Tributário Nacional. E o poder de polícia é um dos poderes da administração pública, que envolve o que é? Ali, a possibilidade de restringir direitos, conceder, autorizar, enfim, eu, na qualidade, antes de ter essa alteração na denominação de transformar de agente penitenciário para policial penal, o agente penitenciário tem... O poder de polícia, sim, pode ir muito bem. Ele se deparou com um preso ali. Ele está levando um objeto que não é permitido ele estar com aquele objeto no pátio de sol. O agente penitenciário vai exercer o poder de polícia dele, vai ali solicitar para que o preso devolva aquele material ou apreenda, né? O próprio agente penitenciário apreendendo aquele material. E isso é exercício do poder de polícia. O problema é que o Leigler confunde o flagrante obrigatório com o exemplo de estudo de cumprimento de dever legal com o poder de polícia. E isso é burrice. É limitação. Então, eu sempre falo para os meus alunos, quando você não tem certeza daquilo que está falando, pesquise, estude. E antes de corrigir alguém, também tenha certeza. O poder de polícia sempre teve. Mesmo que, antes da denominação do cargo, era agente penitenciário. O nome do meu cargo já foi agente penitenciário federal. Aí, em 2016, agente federal de execução penal. Teve alteração na denominação do cargo. E agora, policial penal federal. Enfim, tinha poder de polícia quando era agente penitenciário federal? Tinha. Poderia muito bem. Peguei o preso. Levou para o pátio de sol um objeto que não é permitido, eu vou apreender. Vou apreender, vou retirar do pátio de sol. Isso nada mais é do que exercício do poder de polícia. Tá bom? Mas voltando aqui, são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação. E, notadamente, a classificação de condenados, a aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões e, quatro, transporte preso para órgãos do poder judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Artigo 84. Pessoal, esse artigo 84 aqui, quero que você se coloque essa observação. É um exemplo de aplicação do princípio da individualização, princípio da individualização da execução penal. Vamos lá. Aqui, o indivíduo ainda está na condição de preso provisório, mas eu explico para vocês. O preso provisório ficará separado e condenado por sentença transitada e julgado. Por quê? Porque o indivíduo está na condição de preso provisório ainda. Pode acontecer de ser absolvido. Então, para geralmente não gerar a corrupção desse indivíduo que está preso provisoriamente, pela lei de execução penal, observando, a individualização tem que colocar de forma separada. Há uma ala diferente? Sim, tem que separar. E, ó, dentre os presos provisórios, ó, dentre os presos provisórios, eles vão ficar separados da seguinte forma. Primeiro, acusado pela prática de crimes hediondos e equiparados em conjunto. Acusado pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. E acusado pela prática de outros crimes ou contravenções diversas desapontados no inciso 1 e inciso 2. Por exemplo, o indivíduo prático é um furto. Furto, simples, não é um crime equiparado a hediondo, nem é um crime hediondo. Não é um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, furto, simples, entraria aqui, ó. Aí, o outro lado praticou esterionato. Esterionato também não é crime hediondo, nem crime com violência grave contra a pessoa. Então, o indivíduo que praticou o furto, ó, tá junto com aquele que praticou esterionato. Observando essa individualização. Então, pra você ter uma noção. Parágrafo 2º. O preço que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal ficará em independência separada. Gente, em alguns casos vai ter que ter o seguro. O que seria o seguro? O cara que, por exemplo, ele é policial. Aí, ele foi lá e praticou um crime. Ficou preso. Se você deixar o policial junto com o preso, que é traficante, que é homicida, que é faccionado ainda. Ou seja, aquele indivíduo que realmente ele nasceu pro crime. Se você deixar o policial ali, por mais que esse policial tenha praticado um crime e esteja preso, ele vai matar o policial. Tem que deixar se matar o policial. Então, o policial tem que ficar no seguro. Separa. Funcionário, ali da justiça criminal, vai ter que se separar. Vai pro seguro. Policiais penais, policiais civis, policiais militares, policiais federais, PRF, tudo tem que ficar no seguro. Militares, estaduais, prefeito, tem que ficar no seguro. Tem que se separar. Aí, o parágrafo terceiro. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Agora, está falando dos presos condenados e não dos presos provisórios. Então, fica junto os presos condenados a crime de onda equiparado, preso condenado que é reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou então é primário que veio a sequadar por química ou violência ou grave ameaça à pessoa. Está vendo? Esse dele fica separado do primário e nos demais casos. Perfeito? Penitenciária. Olha só esse estabelecimento prisional. É importante ressaltar que você vai fixar aqui cada estabelecimento prisional de acordo com o regime. Mais à frente, vou citar uma súmula bem interessante, uma súmula vinculante. Perfeito? Então, vem aqui. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão. A pena de reclusão em regime fechado. Está vendo? Então, penitenciária é o estabelecimento prisional ali, destinado a cumprimento de pena de reclusão em regime fechado. Se coloca que é colônia agrícola, estabelecimento industrial, está errado. Penitenciária vai abrigar preso condenado ao cumprimento de pena em regime fechado. Mas você não pode esquecer. Aí vem aqui o parágrafo único. Olha o que traz o parágrafo único. Vai trazer assim, a União Federal, os Estados e também o Distrito Federal, os territórios, poderão construir penitenciária destinada exclusivamente aos pesos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeito ao regime disciplinar diferenciado. o RDD nos termos do artigo 52 desta lei. E aqui, a título de exemplo, eu vou citar para vocês o seguinte, pessoal. Tá bom? Olha só. Hoje, estabelecimento penal federal, o preso para o estabelecimento penal federal tem que observar o que está na lei 11.671 de 2008, junto com o decreto 6.877 de 2009. Tá bom? Lembrando o seguinte, falou em estabelecimento penal federal, gente, estabelecimento penal federal serve para abrigar só preso condenado a cumprimento de pena em regime fechado e preso provisório. Por quê? A penitenciária, penitenciária federal. Você leu o artigo 87 da LEP? No artigo 87 fala o quê? A penitenciária serve para abrigar preso condenado a pena de reclusão em regime fechado. Então, só vai ficar na penitenciária que está cumprindo o preenso de regime fechado ou o preso provisório, que naquilo que é pertinente, o preso provisório segue a grega do regime fechado. Falou em penitenciária federal, não vai falar para mim que o cara está no semiaberto, senão toma um tapa no meio do pescoço para machucar. Estou brincando. Se está na penitenciária porque está no regime fechado ou está na condição de presos provisórios. Só que para uma penitenciária federal, aí tem que ser de acordo com a lei ali, 11.671 de 2008 ou o Decreto 6.861 de 2009. Eu não vou aprofundar nesse conto porque eu não vejo o que é pertinente aqui nesse momento da matéria. Mas só a título de exemplo, o preso pode para o estabelecimento penal federal ter em vista interesse envolvendo segurança pública ou pelo próprio interesse do preso. Não é o fato de ele ter sido condenado pela justiça federal que ele vai para o estabelecimento penal federal. Imagina quantas pessoas são condenadas por mês pela justiça federal. Imagina se todo esse pessoal fosse para o estabelecimento penal federal. Não teria vagas. Isso ia lotar em questões de dias porque ao todo nós temos 5 penitenciárias. Cada penitenciária com capacidade para abrigar 208 presos. Ou seja, se você pegar 208 e multiplicar por 5, simples a conta, ao todo nós temos 1.040 vagas. 1.040 vagas. Não dá nem para começar a lhe envolver na quantidade de condenados da justiça federal. Então é necessário o preenchimento de requisitos previstos nessa lei junto com o decreto. Tá bom? Mas todas são penitenciárias. Então todas para abrigar presos condenados complementos com o regime fechado e presos provisórios. Se um preso está no estabelecimento penal federal e ele consegue a progressão de regime, aí ele vai para o semiaberto. O semiaberto não tem como modificar o estabelecimento penal federal porque o estabelecimento do semiaberto colônia agrícola, industrial ou similar. Perfeito? Traz aqui comigo agora a redação do artigo 88. A redação agora do artigo 88. O condenado será alojado em sala individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São requisitos básicos da unidade celular. Letra A. Saludidade do ambiente pela concorrência de fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequada à existência humana. E letra B. Área mínima. Área mínima. De 6 metros quadrados. Tá vendo? Que é a área mínima. Pode ser mais do que isso? Pode. Aí uma vez eu fui falar que no estabelecimento penal federal cada cela tem 7 metros quadrados. Tá observando a lei de execução penal? Claro que tá, pô. Porque a Nalep falou que a área mínima tem que ser 6 metros quadrados. Então se no estabelecimento penal federal uma cela ali, tirando a cela do RDD, uma cela tem ali uma metragemã de 7 metros quadrados, tá observando que o Penalep tá um pouquinho a mais ali do que o mínimo. Os outros na hora de interpretar acabam errando. Mas a área mínima é observado que o Penalep. Perfeito? Vem comigo agora e sem falar que as penitenciárias têm que ser construídas longe do centro. Pode observar. Não sei se alguém de vocês já foi para um presídio ou para uma penitenciária visitar alguém ou até mesmo trabalhar. Eu vou para uma penitenciária há 15 anos, mas porque eu vou trabalhar. Graças a Deus, né? E o que acontece? Trabalho em Catanduvas. Apesar da penitenciária de Catanduvas ficar um pouco próxima do centro de Catanduva, porque Catanduva é uma cidade pequena. Mas, enfim, ela tem que ser construída fora dos centros urbanos. Tá longe. Volta aqui comigo. Então, agora, colônia agrícola industrial similar. É o artigo 91 da LEP. Então, a colônia agrícola industrial similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. O artigo 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo observados os requisitos da letra A no parágrafo único do artigo 88 desta lei. É o parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas à seleção adequada dos presos. B. O limite de capacidade máxima que atenda os objetivos da indodização da pena. Então, colônia agrícola industrial similar serve para o que? Preso condenado a cumprimento de pena em regime semiaberto. Preso condenado a cumprimento de pena em regime aberto. Casa do albergado. Olha o que traz o artigo 93 da LEP. A Casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa em regime aberto. Mas não só o cumprimento da pena privativa em regime aberto como também da pena de limitação de fim de semana. Então, você pode observar o seguinte. O condenado a cumprimento de pena em regime aberto vai para onde? Casa do albergado. Limitação de fim de semana. Então, você pode observar o seguinte. O condenado a cumprimento de pena em regime aberto vai para onde? Casa do albergado. Ou então, aquele indivíduo que teve uma condenação à pena privativa de verdade, foi convertido em restitiva de direito, teve limitação de fim de semana. Também é a casa do albergado. O 94 é interessante que fala que o prédio ali deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. porque o indivíduo está no regime aberto. Mas ele vai ter que se situar em centro urbano. Tá bom? No centro de observação, 96 da LEP. No centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados a CTC, que é a comissão técnica de classificação. Então, lembra que eu falei pra vocês, olha só, o exame de classificação, quem faz é a comissão técnica de classificação. O exame criminológico é feito no centro de observação e na impossibilidade é feito pela CTC. Olha o parafônico, no centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. 98, os exames poderão ser realizados pela comissão técnica de classificação na falta do centro de observação. Aí entra aquela observação que eu fiz pra vocês, que o exame criminológico é feito no centro de observação, mas na impossibilidade de ser feito no centro de observação, vai ser feito aonde? Vai ser feito pela comissão técnica de classificação. Não se esqueça disso. Artigo 98. Do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico destinam-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, consteem no artigo 26 e parágrafo único do Código Penal. Olha só. O que acontece? Imagina o seguinte, um indivíduo deficiente mental teve um surto e matou cinco pessoas. Aí ele foi a julgamento, só que foi feito um exame de sanidade mental, melhor dizendo, e ficou confirmado que no momento que ele praticou a conduta lá e matou as cinco pessoas, ele estava inteiramente incapaz de conhecer o cárter do fato ou determinar se de acordo com o seu entendimento. Então, nesse caso, o juiz não vai condenar. Vai absolver. E vai absolver impropriamente. Por quê? Ele não vai cumprir pena. Não tem como cumprir pena porque ele é inimputável. Mas ele vai cumprir medidas de segurança. Nesse caso, a medida de segurança vai ser detentiva. Então, ele vai para o hospital de custódia na condição de inimputado. Tá bom? É necessário ser feito o exame obviamente para saber se naquele momento que ele realizou a conduta ele estava inteiramente incapaz ou estava relativamente. Se estiver inteiramente, ele vai ser considerado inimputado. Centro e dois. Aqui é interessante, gente, que a gente acaba no linguajar comum falando que ah, o preso está na cadeia. Só que você tem que tomar cuidado para concurso público você tem que saber a parte técnica. Então, a cadeia pública destina seu recolhimento ao de presos provisórios. Se eu pergunto para você é o seguinte, qual o estabelecimento prisional adequado para abrigar presos provisórios? A gente vai falar assim, a cadeia pública. Na impossibilidade de ter, às vezes, não vai ter uma cadeia pública onde o preso ficou preso preventivamente aí ele vai para onde? Aí ele vai para a penitenciária. Mas, cadeia pública é estabelecimento prisional para recolhimento de presos provisórios. Presídio também, tá? Presídio é a mesma coisa que cadeia pública. Só está tendo mudança na denominação. Olha o que fala o artigo 103. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública. a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. E o artigo 104. O estabelecimento que trata este capítulo será instalado próximo ao centro urbano. A cadeia pública então é próxima ao centro urbano. Observando-se na Constituição as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei. O artigo 88 fala sobre o que? Exigência mínima para a construção de uma penitenciária. o que compõe cada unidade celular. Perfeito? Então vai ser observado também na cadeia pública isso que é observado para a penitenciária. E para a gente reforçar aqui e fechar o nosso raciocínio o que vocês vão anotar aqui? Jurisprudência essa súmula aqui súmula vinculante se é súmula vinculante só pode ser do STF súmula vinculante número 56 o que que traz aqui essa súmula vinculante número 56? Fala que não impede a progressão de regime a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. E tem que observar os parâmetros que foram decididos aqui nesse recurso extraordinário que é o 641-320 do Rio Grande do Sul. Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente o seguinte a progressão de regime ela é feita de forma gradativa então o preso ele sai do regime mais rigoroso e vai para o menos gravoso isso é progressão de regime a progressão de regime não cabe por salto então imagina o seguinte o preso está cumprindo pelo regime fechado necessariamente tem que ser de forma gradativa tem que ser do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto ele não pode pular do fechado e direto para o regime aberto isso é progressão por salto se é proibido entendimento de tribunais superiores então imagina aqui vou colocar bem tranquilo aqui didaticamente para você entender coloquei os três regimes ali o RF de regime fechado o RSA regime semiaberto e o RA de regime aberto então o preso está aqui no regime fechado necessariamente ele vai ter que ir para o regime semiaberto e do semiaberto ele vai ter que ir para o regime aberto ele não pode fazer isso para o lado fechado e direto para o aberto isso aqui é progressão por salto e a progressão por salto ela é proibida agora o oposto é proibido se ele está no regime aberto ele pode regredir para o fechado pode então aqui ó regressão por salto pode o que não pode é progressão por salto enfim aonde que eu quero chegar isso para contextualizar e explicar para vocês de forma detalhada eu disse para vocês que o preso está cumprindo o PNR regime fechado estabelecimento prisional adequado da penitenciária se ele progredir e for para o regime semiaberto aí vai ser colônio daquilo que o ministério é o similar e se ele progredir do regime semiaberto e for para o aberto é caso do albergue até ter a sua liberdade preta novamente pode acontecer o seguinte o preso está no PNR para o sistema assimilar e se ele progredir do regime semiaberto o preso prisional adequado da penitenciária do PNR regime fechado estabelecimento prisional adequado da penitenciária Se ele progredir e for para o regime semiaberto, aí vai ser colônia agrícola industrial similar. E se ele progredir do regime semiaberto e for para o aberto, é caso do albergado. Até ter sua liberdade preta. Novamente. Pode acontecer o seguinte, o priso está no regime fechado, preencheu os requisitos e progrediu para o regime semiaberto. Só que no Estado que ele recebeu a progredição, não tem colônia agrícola. E aí? O fato de não ter estabelecimento prisional adequado para o regime que ele conseguiu a progredição impede ele de progredir de regime? Então, eu fiz uma primeira pergunta. Impede ele na condição de preso de progredir de regime? Negativo. Não pode ser impedido de progredir de regime pelo fato de não ter o estabelecimento prisional adequado. Não pode ser um fato impeditivo. Então, não vai impedir o preso de progredir de regime. Mas o professor não tem ali a colônia agrícola. Então, ele progredir de regime, mas fica esperando lá na penitenciária? Negativo. Aí você vai observar o que está aqui, na súmula 56. Súmula vinculada número 56. Por quê? Porque se não tem o estabelecimento prisional adequado para o preso que progrediu de regime, ele não pode ficar aguardando vaga no estabelecimento de um regime mais gravoso. Então, imagina o seguinte. Ele estava no fechado, tem a penitenciária, foi para o seu meio aberto. Só que não tem vaga para a colônia agrícola. Então, ele fica aguardando e surgir vaga na penitenciária? Negativo. Não vai aguardar o estabelecimento prisional mais gravoso. Aí, ele tem que por menos gravoso. Se não tem colônia agrícola, ele vai para a casa do albergado. Se não tem casa do albergado, é prisão domiciliar. Até surgir a vaga e ele contar-lhe o cumprimento de pena dentro do estabelecimento prisional. Mas isso não é progressão por salto. Por quê? Ele está no regime semiaberto, mas não tem colônia agrícola. Então, ele não pode ficar na penitenciária esperando. Como é que vai dar o jeito? Casa do albergado? Não tem casa do albergado. Então, fica em prisão domiciliar. Mas ele está aí no semiaberto. Quando surgir a vaga, aí ele vai ter que voltar. Está vendo? Então, isso não é uma progressão por salto. Ele só não está ficando no estabelecimento prisional mais gravoso porque progrediu de regime. Então, é necessário você ter aqui o raciocínio da súmula vinculante de 156. Tá bom? Isso é bem interessante pra fim de concurso público e ela é muito cobrada. Progrediu. Saiu do fechado, foi pro semiaberto, não tem colônia agrícola, não vai ficar na penitenciária aguardando o surgimento da vaga na colônia agrícola. Vai pro estabelecimento prisional menos gravoso. Perfeito? Show de bola. Então, pessoal, finalizou com vocês esse bloco aqui. Não esqueçam de anotar a súmula. Súmula vinculante de 156. Não esqueçam de anotar a súmula. Não esqueçam de anotar a súmula.